Meu nome é Aline, eu tenho 21 anos, eu moro em uma das favelas mais conhecidas de Pernambuco. Eu sempre morei lá, estudei minha vida toda em escola pública e na minha escola pública, além de não ter aulas e não ter professores e ter péssimos exemplos, eu não tinha nenhuma referência pessoal que me motivasse a mudar o histórico da minha vida. Eu na verdade acreditava que eu ia ficar, minha vida ia ser igual a dos meus pais. Até que no ensino médio, lançou nos jornais, na televisão, uma oportunidade de uma escola diferenciada que na verdade a gente não sabia muito bem do que ia se tratar, mas era uma oportunidade de eu mudar um pouco o meu contexto, transformar um pouco a minha vida, eu acreditava naquilo, independente de saber o que ia se passar lá, tinham cogitações, se ia ser de manhã estudar, de tarde ia ser técnico, eu não sabia. Aí quando eu cheguei lá, dá pra notar desde o primeiro dia que é uma coisa totalmente diferenciada, transformadora, que você lida com pessoas que você nunca teve a oportunidade de lidar. Você de repente aumenta seu horizonte, expande. A escola no ensino médio pra mim foi na verdade o divisor de águas da minha vida. Eu passei de uma menina que não tinha sonhos, não acreditava em mim, que pensava que limitava minha vida à sequência da vida dos meus familiares. Passei dessa menina a uma menina que passou a sonhar, a acreditar que pode, a superar dificuldades que a escola me proporcionava. Eu morria de dificuldade de matemática, não tinha professores de matemática. Cheguei no ginásio pernambucano aterrorizada, morrendo de medo da matemática. A lição que eu aprendi no ensino médio não era só a questão do português e matemática que a escola passa, não é isso. A escola pra mim representou muito mais, deu lições de vida que vai além do que eu aprendi de biologia e das disciplinas. A escola, uma das maiores lições que eu acredito foi ela me mostrar que eu posso sonhar. Eu não sabia disso. Eu toda a minha vida não sabia que eu podia sonhar e que meu sonho podia se tornar realidade. No início eu custou pra acreditar, mas depois eu fui vendo que as pequenas metas que eu estabelecia, eu ia alcançando. As metas matemáticas eu ia tirando 9 e 10, e tanto é que hoje, no final de tudo, eu passei em quinto lugar geral da escola pra engenharia. Eu faço engenharia a uma menina que antes morria de medo da matemática, dificuldade de matemática, hoje faz exatas. E a menina que antes pensava que ia passar toda a vida no seu bairro, já foi pra Espanha e voltou. Passei quase dois anos na Espanha por uma oportunidade que o colégio me deu também. Eu soube aproveitar a oportunidade e agarrei com todas as minhas forças pra poder ir pra Espanha e eu fui. E foi outro leque de oportunidades, de experiências fantásticas que aconteceram na minha vida. A mensagem que eu queria passar mais é que você pode sonhar. Eu era uma pessoa meio que vazia, limitada. Não tinha essa noção. E é isso que é uma das questões bastante importantes numa escola. Mas isso junto a outras lições. Há lições pra sua vida. Há lições que você consegue, que você pode. Isso pra mim foi fantástico. E hoje eu sei perfeitamente que eu não vou seguir... Não vou ser repetição. Já não sou repetição da minha família. Já entrei na universidade pública que ninguém da minha família entrou. Ninguém tinha entrado. E já daí comecei a fazer mudanças. Meu irmão também entrou agora. Foi oriundo da mesma escola que eu. E todo mundo fica orgulhosíssimo lá. Todo mundo do bairro me vê diferente. E eu sei que eu vou sair de lá e vou contribuir. Vou crescer. Vou... Aquela menina vazia, limitada, perdida, não existe mais.